Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alexandre de novo com algumas dicas que vão te ajudar na carreira a melhorar o teu posicionamento, fazer aquele curso que você sempre quis e não pôde por falta de tempo, falta de dinheiro ou falta de oportunidade, sei lá eu. A nossa companheira Lauani acabou vendo algo bem interessante e comentando aqui em um dos vídeos que eu postei. A página é do Centro Paula Souza, mas o interessante desse centro é que não são apenas cursos livres, algo que eu vou comentar com vocês mais pra frente. São cursos técnicos, tecnólogos, são cursos de um peso bem maior porque o diploma, ele vem com uma carga horária bem alta, já falei com vocês sobre carga horária. Pois bem, aqui então, já apareceu pra você aí o site que você tem que entrar, cps.sp.gov.br. Mas é liberado pra qualquer pessoa, em qualquer canto desse país fazer, tá? Então eu venho aqui, ó, em EAD, você tá vendo que eu tô passando o mouse e tá aparecendo pra você aqui embaixo o que tem. Percebam que aqui existem cinco tipos de curso. Então o último aqui, ó, ensino médio EJA, EJA seria ensino de jovens e adultos. Então se você não conseguiu terminar o ensino médio, você pode fazer através do Centro Paula Souza. Embora também pode fazer pelo Telecurso 2000 e por aí vai, tá gente? Mas eu queria falar com vocês mais especificamente sobre os outros cursos. Embora se tiver dúvida a gente conversa mais pra frente sobre o EJA. Vou fazer um vídeo futuramente falando mais a respeito disso. Mas olha que interessante. Eu tenho aqui, vamos começar pelo curso técnico, que é a primeira opção. Clicando nele, eu vou cair aqui e todos os outros cursos vão aparecer algo semelhante. Cursos técnicos à distância. Algo que a gente pensa que não existe, mas existe. E aí é que mostra que existem três tipos de curso que você pode fazer. Semi-presencial. Nesse semi-presencial, você tem que ir lá. Vão ter aulas online e vão ter aulas que você vai ter que estar na escola. Ok, gente? E aí qual é a diferença desse daqui pros outros? O aluno, no caso, vai contar com aulas presenciais e à distância. Vai ter o suporte de um professor orientador e um ambiente virtual. Você vai entrar, vai ter aquele ambiente pra você trocar a mensagem, conversar com o pessoal, aprender mais. O outro tipo é o online. E aí as turmas vão ser apoiadas por um tutor. E a informação vai se dar por meio da internet e também desse ambiente virtual. Aqui não existe, portanto, a aula presencial. Mas você tem aquele ambiente, você tem alguém que vai te auxiliar a fazer o curso. E por fim, gente, antes de eu passar pro aberto, deixa eu até voltar um pouquinho. Tanto aqui no semi-presencial, como também no online, existe algo muito importante que você tem que atentar. Pra você ingressar, o ingresso para essas duas modalidades se dá por meio de um processo seletivo. Que seria um vestibulinho. Então, optei pelo semi-presencial ou pelo online, eu tenho que fazer o vestibulinho. Perfeito? Perfeito. Agora, existe uma outra oportunidade que eu não preciso do vestibulinho. Que seria essa modalidade aqui, ó. Que eu cliquei e ficou azul aqui. É a modalidade aberta. Você simplesmente pega o material, você acompanha as videoaulas, estuda por conta, faz as atividades que são pedidas lá no livro, na apostila que você vai ter. E depois de seis meses, você faz uma prova e aí a prova é presencial. Então, percebam. Eu posso optar por ir na escola toda semana. Eu posso optar por não ir na escola toda semana, mas ter o apoio de um professor, um tutor. E eu posso optar por não ter apoio desse professor. E nem passar pelo vestibulinho. Eu estudo por conta, eu assisto as aulas, eu faço as atividades. E depois só vou lá pra fazer a prova. Prova é feita a cada seis meses e eles divulgam o site. Percebam aqui embaixo os cursos que eles têm, cursos técnicos. Administração, comércio, eletrônica, guia de turismo, informática e secretariado. Vou pegar, por exemplo, eletrônica, pra gente ver como seria esse processo aqui, gente. Então, olha, conheça o curso, você lê depois com calma. Se eu fiz o primeiro módulo, eu falei que era um três, na realidade são quatro. Eu confundi com o Telecurso Técnico. Fiz o primeiro módulo, olha o que acontece. Eu vou me formar como ajudante de eletricista, se eu passar naquela prova. Passei e fiz o segundo módulo. Ataque em verde. Se eu passar pelo segundo módulo, eu vou ter uma qualificação técnica de auxiliar em eletrônica. E por aí vai até eu passar pelo quarto módulo e me formar realmente como técnico em eletrônica. Então, vendo esse asterístico, ele mostra pra você aqui que se você não tiver concluído o ensino médio, você não tem direito a essa certificação. O ensino técnico, é bom você saber disso, ele só é dado e só é possível você se formar como técnico se você tiver um ensino médio completo. Ok? Por isso também a importância da gente ter falado pra você do EJA, Educação de Jogos e Adultos. O EJA é importantíssimo pra você concluir o ensino médio de maneira mais rápida e aí sim poder até mesmo ter essa qualificação como técnico. Assim, o que eu procurei mostrar pra vocês aqui rapidinho, você vê que é muita informação. E muitas vezes também, gente, o pessoal nem sequer assiste os vídeos mais longos. Então, vou procurar falar tudo com calma pra que você possa acompanhar e aquilo que for mais interessante, a gente vai trocando uma ideia com o que você vê aqui, tá? Você já viu aqui que vai falar um pouco mais sobre cada uma daquelas qualificações que você tem aqui em cima. Então, é interessante, você vai ver que o suporte, as videoaulas que tem são muito legais e que dá pra você aprender sem dificuldade nenhuma. Se tem alguma dúvida, veja algumas aulas do outro curso que eu vou acabar falando com vocês daqui a pouco, que é justamente o Telecurso Tec. Assista algumas aulas do Telecurso Tec, que você vai ver como o aprendizado é muito mais fácil do que aquele normal que você tem em uma sala de aula, aquele professor mal-morado que chega e não querendo explicar ou que fica lendo o livro, né? Enfim, é muito diferente. É uma coisa de primeiro mundo. Você vai fazer o curso sem dificuldade nenhuma, tá? Pessoal, uma coisa que é muito importante que eu queria pedir pra vocês fazerem é que vocês compartilhem aqueles vídeos que vocês acharem interessante pra eu postar. Então, lá embaixo, você vai poder se inscrever na página e um pouquinho mais abaixo vai ter o quê? Vai ter a parte que você pode justamente compartilhar os vídeos. Peço que vocês façam isso pra que até o trabalho seja conhecido por outras pessoas e pra que a gente possa aumentar um pouco mais também o número de pessoas que venham a ter acesso a isso. Vocês me ajudam bastante com isso, com os comentários, com o curtir. Isso ajuda bastante pra que a gente tenha motivação pra continuar e pra que também a gente consiga ter um retorno pra cada vez investir mais. Investir em câmera, investir em iluminação, coisas que por enquanto ainda vocês podem perceber que o vídeo ou os vídeos ainda são bem caseiros. Fazendo isso, você me ajuda bastante e a gente vai poder divulgar pra muitos colegas que também não têm acesso, de repente, a esse tipo de oportunidade. Então, deixe seu curtir, deixe seu comentário, se inscreva na página e, se possível, compartilhe o vídeo que vai ser muito importante. Agradeço a visita, agradeço você ter justamente assistido o vídeo e, se tiver alguma sugestão, também vai ser um prazer ouvi-lo. Um abraço e até a próxima! Agradeço a visita, agradeço a vocês!